Quando o meu assim desiludido Esperando algo acontecer Meu mundo vive meio dividido Sem saber o que fazer pra te rever Vejo na cidade um povo perdido Andando acelerado e sem direção Parece que o amor vive meio escondido Com medo da verdade ou da ilusão Acho que ainda vai sofrer Hoje é noite As coisas ficam meio sem sentido Quando você não está aqui Fecha o sinal, fico distraído Sem saber direito aonde ir Vejo na cidade um povo perdido Andando acelerado e sem direção Parece que o amor vive meio escondido Com medo da verdade ou da ilusão Acho que ainda vai chover Hoje é noite Será que ainda vai chover Hoje é noite Lutei por nossa história Até o fim Tentei te proteger Nas quatro estações Mas o destino desviou Seu coração Só me restou solidão Acho que ainda vai chover Hoje é noite Será que ainda vou te ver Hoje é noite Hoje é noite Hoje é noite Hoje é noite Obrigado.